Você quer que aquele cara te chame pra conversar? Você tá louca pra ele te chamar pra conversar de novo? Pra puxar a conversa com você? Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. E pode ser o ficante, ou aquele cara que você tá bem afim dele, ou pode ser o ex também, serve pras três pessoas. Vamos lá, nesses três casos, a gente vai falar do cara que simplesmente quer puxar assunto com você, quer vir conversar com você. Se você desejar isso, esse vídeo é pra você, gata. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Carol Dutra. Tô aqui esperando vocês maravilhosos, todos os dias, com vídeos inéditos aqui sempre te ajudando, sempre trazendo aquela força pra mulherada, porque eu sei que a gente precisa. Bom, a gente quer muito, muitas vezes, principalmente quando a gente tá meio apaixonadinha, ou a gente tá muito afim daquele cara que é super interessante, a gente quer que ele entre em contato conosco, né? Que mande uma mensagem, que se mostre interessado. A gente deseja muito isso. Por quê? Porque isso faz parte ali, né, da conquista de você. Poxa, será que esse cara gosta de mim? Será que ele também tá interessado em mim? Gostaria tanto que ele me mandasse uma mensagem, ele ia ficar muito feliz. Ou aquele ex, né, que terminou. Enfim, ou vocês se afastaram, e você gostaria muito que aquela pessoa te mandasse uma mensagem de novo, pra que vocês voltassem a conversar e melhorassem essa questão. Vou te dar algumas dicas aqui pra você fazer. Na realidade, são quatro dicas. Eu vou te dar essas quatro dicas pra você fazer, você prestar atenção todas elas, tá, gata? Pra você fazer aí, pra ele te chamar pra conversar. Primeira dica. É muito importante que você continue vivendo a sua vida. Que você não pare. Que você não... Tente fazer de tudo, às vezes, pra chamar a atenção do cara, sabe? Porque a pessoa acaba percebendo um pouco. Mas é importante que você continue vivendo a sua vida, postando as suas fotos. É aquela coisa alegre, feliz, que a minha vida continua, que a minha vida... Principalmente pro ex, tá? Minha vida continua, que a minha vida tá tocando, tô tocando em frente. Não só coisas, por exemplo, diversões, momentos de diversão, de viagem. Não só isso. Mas também é importante você mostrar o teu crescimento pessoal e profissional. É legal você mostrar uma foto do teu trabalho, ou da tua faculdade, ou de algum curso que você tá fazendo, ou cuidados pessoais. É legal também você tirar uma foto sua na academia. Enfim, sempre tire fotos suas que demonstram que você continua tocando a sua vida. Que nada tá parado. Uma dica aqui extra pra você... Eu já lancei um curso uma vez sobre como paquerar pela internet, não é? Como paquerar através dos aplicativos de encontro. E lá eu dava algumas dicas sobre as fotos nos seus perfis de Instagram, Facebook, enfim. Pra gente... Pro cara ir lá e ele se interessar pela gente. É importante que você não poste... Eu vou trazer uma das dicas aqui. É importante que você não poste somente fotos suas. Sabe aquela coisa que você entra no feed da pessoa, só tem a foto dela, 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 dela. Além de mostrar um lado narcisista muito forte, você tem que perceber que, às vezes, fica muito vazio. Fica muito, digamos assim... Não tem muito conteúdo. E se for um cara que você tiver afim e que ele seja um cara conteudista, seja um cara que gosta de ler, que gosta de aprender. É legal você colocar... Claro, você pode tirar suas fotos, tá tudo certo. Mas, uma dica válida. Você colocar outros conteúdos juntos, entendeu? Por exemplo, tirar uma foto sua que você esteja super bonita, que você acha que tá ao máximo. Vai lá, tira, posta, tá ok, tá beleza. Depois, você tira uma frase ou um pensamento. Ou então você posta algum lugar que você foi. Por exemplo, eu adoro cafés, né, cafeterias e tal. Então, vou numa cafeteria, peço um café bacana, bonito, olha ali um ângulo legal pra eu tirar uma foto e tiro a foto do café. E posto lá com alguns dizeres ou de um livro que eu li, que achei super legal, escrevo embaixo. Entendeu? Então, ou seja, você tá mostrando, além da sua beleza, ali no seu feed, das coisas que você faz, você tá trazendo também mais conteúdo, você tá mostrando que você é uma pessoa que não só posta foto de corpo e só isso, né? Mas você traz mais conteúdo pro teu feed ali pra ficar uma coisa harmônica, uma coisa legal e uma coisa muito mais interessante pra outra pessoa ver, tá certo? Outra coisa, a segunda dica que eu posso te dar, quando você quer que uma pessoa venha conversar com você e que, às vezes, vocês se conversam de vez em quando e tal, mas você tá afim dele, você quer que ele puxe assunto, peça alguma coisa pra ele. Nossa, tô numa dúvida, não sei o quê, puxa, eu acho que ele poderia me ajudar. Então, você manda uma mensagem pra ele, ah, eu precisava de uma ajuda sua, será que você poderia me ajudar? Sabe quando o cara se afasta e você fica assim, meio assim, ah, será que eu vou mandar mensagem pra ele ou não? Você tá meio assim? Faça isso. Às vezes, você tem alguma coisa ali pra resolver na tua vida, enfim, sei lá, algum lugar que você queira ir, algum lugar que você precise ou de um serviço que você precise, melhor ainda. E aí, você pode perguntar pra ele, poxa, será que você pode me tirar uma dúvida? Será que você pode me ajudar aqui? Eu tô com uma dúvida muito grande, precisava de uma ajuda. E aí, ele, com certeza, gata, com certeza esse cara vai amar. Quando a gente pede favores pras pessoas, elas gostam muito de ajudar. Toda pessoa tem isso, né? Quando você pede um favor, geralmente as pessoas são muito prestativas. Então, ele vai te ajudar, sim. E é nesse momento que você pode ali continuar essa conversa e pedir até pra ele ir junto com você, conforme for. Ou, enfim, se você tem uma amizade maior com ele e tal. E aí, disso, você pode continuar uma conversa super legal com ele e até marcar um encontro aí, quem sabe. Outra coisa que você pode fazer também pra que ele volte a conversar com você, é quando a gente erra, sabe? A gente tava numa relação e tal e a gente acaba errando, pisando na bola. Às vezes você tava num dia que não tava tão legal e você, às vezes, foi grosseira com ele. Gente, todo mundo tem seus dias, né? A gente tem 15 dias. E, às vezes, a gente foi grosseira, né? Sei lá, você tratou ele de um jeito que não foi legal. Ou, então, você fez alguma coisa que não foi legal. Pedir desculpas. Eu acho que pedir desculpas mostra muito a tua grandeza, mostra muito o teu caráter, quem você é. Uma pessoa que tem, sim, as suas vulnerabilidades. E, assim, é muito humilde. Tem a humildade de perceber o próprio erro e pedir desculpa pro outro. Então, acho que isso é legal. Ah, Carol, mas não acho que eu deveria pedir desculpa. Então, segue em frente. Se você acha que quem errou foi ele e tal, e realmente, né? Eu tô dizendo só quando você erra. Quem errou foi ele e tal, tal, tal. Então, você não peça desculpas e esquece esse cara, tá? A gente nem tá falando sobre isso aqui. Então, esquece ele. Agora, quando o erro é nosso, né? Quando você comete um erro, é muito importante que a gente peça desculpas. Isso vai mostrar a tua grandeza como mulher, como companheira, como uma pessoa que ele vai admirar, sim. Porque é muito difícil a gente, às vezes, reconhecer o nosso próprio erro. E, quando a gente faz isso, a gente se engrandece. Outra dica pra você fazer com que esse cara venha conversar com você é o seguinte. Se você tá esperando muito que esse cara venha te falar alguma coisa, te mande uma mensagem. E, quando você olha ali no celular, tá ali. Apareceu a mensagem dele que você fica super feliz. Nossa, nem consegue, né? Já fica um sorrisão no rosto estampado. Gata, vai devagar. Eu sei que a ansiedade é grande, o nervosismo também. Mas não demonstra uma hiper alegria, sabe? Aquela coisa, ai, eu tô muito feliz. Ai, quando a gente entra nesse estado ansioso de felicidade, geralmente a gente fala muito. A gente escreve muito. Então, lembra da titia Carol. A Carol falou que era pra eu ficar calma, calma. Respiração. Calma, vou ficar calma. Vou responder, tal. E assim, sempre quando ele te perguntar alguma coisa, você já responde com outra pergunta, tá? A gata responde a pergunta dele, mas já faz outra. Pra que isso? Pra continuar essa conversa. Porque se não, ele manda uma pergunta, você responde que acabou a conversa. E aí, agora? O que que eu vou escrever? O que que eu vou falar que eu quero continuar conversando? Então, se ele te perguntar alguma coisa, e aí, não foi hoje em tal? Não foi no trabalho hoje? Aí você fala, ai, hoje não tá. Aí você vai responder, ai, hoje não deu. Eu tava passando mal, tal. Não sei o que. E você? Você foi no trabalho hoje? Você tava lá? Como foi seu dia? Me conta aí alguma novidade. Mais ou menos assim, entendeu? Então, você responde a pergunta dele e já, mana, já joga uma outra questão ali pra vocês continuarem essa conversa maravilhosa, gata. E fica esperta, porque dessa conversa pode sair aí um encontro, entendeu? Aquela coisa tipo, nossa, hoje o dia tá quente demais, vamos tomar um sorvete? Bora tomar um sorvete. E é mais ou menos assim. Às vezes a gente tem que ser um pouco audaciosa ali, sabe? Nas conquistas. Por quê? Porque às vezes o cara tá esperando ali, ele já deu entrada, já te mandou mensagem. E aí você já manda, e aí vamos tomar um sorvete que hoje tá quente e tal, uma cerveja. Enfim, o que for melhor pra vocês. Tá certo? Pegou todas as dicas? Anotou tudo? Então, bora, gata. Bora usar tudo isso e tomara. Tô aqui, ó, torcendo pra ele te mandar essa mensagem, tá bom? Beijo grande e até amanhã. Amanhã eu tô aqui de volta. Compartilha com as amigas que elas vão gostar. Tô no Instagram, caroldutra.oficial, também no TikTok, Carolina Dutra, esperando você. Beijo, até mais.